Bom dia. Durante o evento que a gente mostrou mais cedo, né, lá do asfaltamento pela cidade, o anúncio dessas obras do Asfalta Manaus, o prefeito Davi Almeida fez duras críticas ao governo Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes, né, em satisfação devido aos últimos decretos que prejudicam a Zona Franca de Manaus. Esse teria sido o motivo do tom mais forte, firme? É, ele elevou o tom, né, justamente por causa disso, né? É o tom de que alguém que compreendeu os efeitos dessas decisões recentes, desses decretos recentes do governo federal ao reduzir o IPI sem considerar as particularidades aqui da Zona Franca, sem excepcionalizar os produtos da Zona Franca. Então, foi um discurso muito duro e um discurso que parte além do prefeito da cidade afetada por essas medidas, de um, até então, um aliado, alguém que, inclusive, declarou voto no presidente Jair Bolsonaro em 2018, então, não é de qualquer um, não é de um deputado de oposição, não é de um senador de oposição, é de um aliado, de alguém que esteve e marchou com o Jair Bolsonaro em 2018, então, ainda tem esse componente. E ele mirou críticas, é claro, no Paulo Guedes, a quem, inclusive, chamou de imbecil, o pior ministro da história, ministro da economia da história do Brasil, mas também não passou pano, vamos dizer assim, para o presidente Jair Bolsonaro. Lembrou que o Bolsonaro teve 67% dos votos aqui na capital e que ele merece, sim, ser cobrado, ele precisa ser cobrado sobre isso. A gente tem um trecho dessa fala aí, que a gente vai reproduzir agora. E aqui não tem nenhum leso, eu não sou otário, nem o povo do meu estado. O cara teve 67% dos votos aqui, a gente não tem que ficar aplaudindo ele acabar os nossos empregos, a gente tem que cobrá-lo. O pior ministro da economia de todos os tempos chama-se Paulo Guedes. A energia está cara e aí, sabe qual é o culpado por esse imbecil do Paulo Guedes? A zona franca, que significa menos de 0,9% do PIB brasileiro. Um imbecil desse, que nunca recebeu um voto, vem prejudicar o povo da minha cidade. A minha posição com relação ao Bolsonaro é essa. Eu votei nele, mas eu cobro ele. Ele tem que respeitar o povo que o elegeu. Não só votou nele, como também no período da campanha de Davi Almeida, a gente entrevistou e ele se declarava bolsonarista, ele se declarava como um prefeito que tinha a intenção de manter uma gestão alinhada com o governo federal. Mas diante dos decretos, não deu para sustentar essa relação por conta das promessas que já foram feitas pelo presidente e que não foram executadas pelo ministro ou pelo próprio presidente. É, e não só em relação ao IPI, né? O Davi fez uma cobrança de verbas que foram prometidas e que até agora não foram liberadas para Manaus, né? Lembrou aí que essa ação específica aí do asfaltamento que está ocorrendo, começando pelo Alvorada, mas que vai alcançar boa parte da cidade, é feita apenas com recursos do município e do governo do estado. Então, ainda tem mais essa questão, né? E, assim, essa relação de proximidade não foi por falta de interesse do prefeito, né? Que já esteve, bateu nas portas dos ministérios, foi à Brasília, mas não conseguiu estreitar essa relação. Teve uma desavença aí com o emissário, digamos assim, do presidente aqui no Amazonas, que é o coronel Menezes, que é pré-candidato ao Senado. Então, a partir desse atrito, parece que piorou muito essa relação de parceria entre o governo federal e a prefeitura de Manaus. Dá até para a gente desconfiar que essa situação com a Zona Franca de Manaus está no campo político ou tem também motivação política para além da esfera econômica. Agora, Fábio, eu queria te perguntar, porque no vídeo que você pediu para exibir ainda há pouco, da fala do prefeito aqui, o governador está ao lado dele. O governador se manifestou de alguma forma em relação a essa fala particular do prefeito Davi Almeida? Há uma sintonia entre eles nesse posicionamento, Falmo? Há diferenças de situações, né? O prefeito Davi Almeida, ele não está no campo eleitoral deste ano, ele não está no jogo eleitoral, ele não está com o seu mandato na disputa aí. E é a situação do governador Wilson Lima, então ele se mantém um pouco mais no campo jurídico. O que ele anunciou ontem foi uma nova ação, uma nova ADIM para questionar a mudança específica no polo de concentrados, que acabou com os benefícios do IPI. Mas nessa fala do Davi aqui, especificamente nessa oportunidade aí, ele falou no mesmo tom do Davi ou ele não chegou a se pronunciar aí? Não, não, ele não falou no mesmo tom do Davi, disse que mantém o diálogo com o governo federal, com o presidente Jair Bolsonaro. Até porque o Wilson Lima também declarou que o candidato à presidência da república dele é o Jair Bolsonaro, né? Exatamente, há essa diferença, né? Exatamente, já fez críticas ao Paulo Guedes, assim, de forma mais incisiva e não diretamente ao Bolsonaro, a quem ele disse que está sendo enganado, lubridiado aí pelo ministro Paulo Guedes. Ele não é enfático na crítica que faz ao presidente da república. Então, o governador sugere que o que está acontecendo em relação a esses decretos que prejudicam a zona franca de Manaus, não sejam por um mando, uma influência do presidente, assim por um descumprimento do ministro que estaria, pelas habilidades técnicas, induzindo o presidente. Exatamente, é essa a análise pública, né? É o discurso que ele faz publicamente para não entrar, inclusive, em atrito com o presidente. A gente precisa acompanhar a políticos, inclusive apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que dizem que essa ação não impacta a zona franca de Manaus e utilizam esse argumento, dizendo que outros impostos federais não sofreram alteração, como se o MPI não fosse tão relevante em relação à conta, ao benefício oferecido no polo industrial de Manaus. Gostou do vídeo? Vem ver mais o nosso canal! Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.